No Pará, especificamente na região norte como um todo, a aplicação da EGP vai ser no mínimo desafiadora. No norte nós temos uma quantidade imensa de embarcações, atuando numa peste extremamente colapsada, digamos assim. Então, para a gente, levando os conhecimentos que a gente teve no curso, será uma coisa desafiadora, mas ao mesmo tempo muito instigante. A tentativa de reverter o processo é difícil, mas ela não é impossível. Então, todos esses aspectos vão ser levados em conta quando a gente leva um conhecimento que a gente adquiriu em pouco tempo, mas muito grande. Então, isso vai ser muito bom para a gente em termos de universidade, em termos de governo, em termos de pessoas e acima de termos dos pescadores.